Olá, bom dia pra você. Hoje é sexta-feira, 20 de setembro. Veja agora os destaques desta edição do Brasil em Dia. Presidente Jair Bolsonaro passa por exames em Brasília com equipe médica que o acompanhou em São Paulo. Investimentos do governo federal no Banco Nacional de Perfis Genéticos, que coleta material de criminosos, já permitiu desvendar crimes complexos no país. E veja também, Brasil registra 570 novos casos de sarampo. Ministério da Saúde libera mais de 10 milhões de reais para reforçar a vacinação. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Doze dias depois da cirurgia em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro passa por avaliação médica em um hospital aqui de Brasília. E é pra lá que vamos conversar ao vivo com Luciana Colares de Holanda, que traz os detalhes pra gente. Bom dia, Luciana. Olá, Renata. Bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro chegou aqui ao hospital às 9 e 10 da manhã. Os médicos que o operaram lá em São Paulo no último dia 8 estão aqui em Brasília pra fazer essa avaliação no presidente antes da viagem dele a Nova Iorque, onde participa da Assembleia Geral da ONU. Essa viagem a Nova Iorque está marcada pro dia 23. O presidente passa neste momento por uma série de exames e esta é a primeira avaliação que ele faz em um hospital desde que recebeu alta. Esta foi a quarta cirurgia a que o presidente Jair Bolsonaro foi submetido no período de um ano. Ele diz que está bem e trabalha com foco no discurso que vai fazer na abertura da Assembleia Geral da ONU. E quem acompanha o presidente nessa viagem a Nova Iorque é a repórter Daniele Popov, que já está lá. Daniele, bom dia pra você. Oi, Luciana. Bom dia pra você. Bom dia a todos aí no Brasil. Nós estamos aqui em frente à sede das Nações Unidas em Nova Iorque, onde ocorrem os encontros da 74ª Assembleia Geral da ONU. Olha, por enquanto aqui está tudo tranquilo, a movimentação está bem tranquila, as ruas ainda não foram fechadas para esse encontro que ocorre durante dias, né? Os debates aqui na Assembleia Geral, eles se estendem por dias, mas na próxima terça-feira o presidente Jair Bolsonaro chega aqui para fazer o discurso de abertura, como tradicionalmente ocorre há mais de sete décadas. Bom, a chegada do presidente Jair Bolsonaro está prevista para a tarde de segunda-feira. Na terça, ele tem um encontro bilateral com o secretário-geral da ONU, António Guterres, antes de fazer o discurso de abertura na plenária. Depois desse discurso, ele continua na plenária, o presidente Bolsonaro, para acompanhar o discurso do anfitrião, o presidente americano Donald Trump. Da ONU, Jair Bolsonaro segue de volta para o hotel, onde está previsto também um encontro com investidores. Olha, a gente vai saber então um pouco da história, dessa tradição de o Brasil abrir a sessão de debates da Assembleia Geral da ONU. 1947, o diplomata brasileiro Oswaldo Aranha é quem representa o Brasil pela primeira vez na Assembleia Geral da ONU. Nos anos seguintes, era ele quem liderava a lista de oradores do debate geral. Acabou criando uma tradição. Todos os anos, é o representante do Brasil que dá início aos discursos da Assembleia. Repetindo o ato de Oswaldo Aranha e de tantos outros representantes brasileiros, o presidente Jair Bolsonaro vem aqui à ONU trazer a mensagem do Brasil ao mundo. Mensagem de que o país se cuida do meio ambiente, acolhe imigrantes de outros países e está aberto a investimentos estrangeiros. A ONU foi criada no pós-guerra, em 1945, no esforço da manutenção da paz entre as nações. Hoje, conta com 193 países que têm direito a voz e voto em igualdade. O Brasil também é membro fundador da entidade. O Brasil sempre deu uma participação elevada, uma importância elevada à sua participação na ONU, melhor dizendo. E tem, enfim, nos seus discursos momentos bastante históricos, de muita importância. Um dos discursos que entrou para a história foi o discurso do chanceler Araújo Castro, por exemplo, o chamado discurso dos 3Ds, desarmamento, descolonização e desenvolvimento, ganha muita força na agenda da ONU. Com o passar dos anos, o conceito de segurança foi ampliado e outros temas foram adicionados aos debates da organização, como mudanças climáticas, direitos humanos e migrações. Hoje se fala em segurança humana, por exemplo. Então, garantir a segurança significa garantir o bem-estar, garantir o direito à vida dos cidadãos, dos indivíduos. O Brasil tem representações permanentes nas Nações Unidas, nas cidades onde há escritório da ONU, em Nova Iorque, nos Estados Unidos e em Genebra, na Suíça. Essas representações acompanham de perto a agenda da organização. O Brasil tem sido um membro muito atuante, inclusive nos esforços de manutenção da paz nas Nações Unidas, por exemplo. O governo federal lança hoje em São Paulo novas medidas para o Rota 2030, o programa que pretende modernizar o setor automobilístico nos próximos 15 anos. Vamos então até São Paulo. Ricardo Ferraz traz os detalhes ao vivo para a gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O Rota 2030 é um programa realizado em parceria entre o Ministério da Economia e as empresas automobilísticas brasileiras, com o objetivo de modernizar a indústria automotiva do país. O governo federal está oferecendo 200 milhões de reais por ano em benefícios fiscais, por meio principalmente da isenção total de impostos de importação de autopeças, que não tem produto similar aqui no Brasil. Em troca, as empresas devem fomentar e oferecer programas de desenvolvimento e pesquisa. Hoje serão apresentados aqui na Anfávia, a sede da Associação das Montadoras, seis projetos em parceria. O objetivo é inserir o Parque Industrial Brasileiro na chamada Quarta Revolução Industrial, com empresas mais modernas, conectadas e com processos automatizados. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações. E olha, essa semana, fiscais da Agência Nacional do Petróleo estão percorrendo as bombas de combustíveis para verificar possíveis aumentos injustificados nos preços. Os postos que forem flagrados praticando preços abusivos podem ser multados em até um milhão de reais. Bastou a disparada do preço do barril do petróleo para postos de combustíveis do Distrito Federal aumentarem os preços na bomba. E para Almir, que é taxista, a mudança repentina pesou no bolso. Essa semana já abasteci de 4,41 litros. Estou pagando quase para trabalhar. E não foi só o Almir que se sentiu prejudicado com o reajuste. Após várias denúncias, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis resolveu intensificar a fiscalização nos postos de combustíveis da região. Fiscais percorreram nesta quinta-feira 320 estabelecimentos que foram notificados a apresentar à agência notas fiscais das últimas semanas. Segundo a ANP, o preço é livre e o fornecedor pode estipular o valor que quiser. Só não pode a se aproveitar e aumentar de forma abusiva o estoque comprado a preço antigo, sem justificativa, como tem acontecido aqui no Distrito Federal. A gente está fazendo essa análise, vai verificar se há indícios de irregularidades e vai instruir o processo em caminhar para os órgãos competentes, para verificar essa questão específica de abuso dos preços. Investimentos do governo federal no Banco Nacional de Perfis Genéticos, que cadastra o DNA de condenados pela Justiça, já mostram resultados. O sistema permitiu o esclarecimento de crimes complexos. Quem tem as informações é a repórter Selma Dias. Selma, bom dia para você. Oi, Renata. Bom dia a você e a todos. Olha, o Ministério da Justiça vem fazendo um esforço significativo para ampliar o banco de dados com perfil genético de criminosos. Mais de R$ 9 milhões já foram direcionados para a compra de kits que permitem essa identificação. Os estados ficaram responsáveis pela realização de mutirões dentro das penitenciárias com o objetivo de cadastrar as informações genéticas de 65 mil presos até o fim do ano. E aí todo esse esforço tem permitido o esclarecimento de crimes. Até maio deste ano, mais de 800 investigações criminais usaram informações desse banco de dados. Eu cito, por exemplo, o caso da menina Raquel Genófri, de apenas 9 anos, que foi estuprada e assassinada lá em Curitiba no ano de 2008. Esse caso foi solucionado nesta semana graças às informações que constavam desse banco de dados. Inclusive, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, pelo Twitter, usou informações sobre esse caso para justificar a necessidade de se investir cada vez mais em mecanismos modernos para permitir o esclarecimento de crimes e também promover a justiça. Eu lembro, Renata, que foi o ministro Sérgio Moro que enviou ao Congresso um pedido para ampliar a coleta do perfil genético de criminosos, no caso de crimes dolosos. Eu volto com você, Renata. Muito obrigada pelas informações, Selma. E amanhã, 21 de setembro, é Dia Mundial da Limpeza. E para comemorar a data, o Ministério do Meio Ambiente participa de uma série de eventos. Vamos ao Rio de Janeiro, Marcelo Caxilho traz os detalhes para a gente. Bom dia, Marcelo. Bonito dia por aí, né? Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia a todos. Pois é, o dia amanheceu lindo aqui no Rio de Janeiro com o sol forte. A temperatura prevista para essa sexta-feira chega aos 37 graus. Mas cerca de 40 minutos aqui, um vento forte começou a mudar a paisagem aqui da Praia de Copacabana, onde, da onde a gente fala. E eu tinha feito até um penteado, Renata, muito bonito para você, mas vou ficar devendo. O cabelo agora já modificou todo. Mas os eventos que o Ministério do Meio Ambiente está promovendo por causa desse Dia Mundial da Limpeza tem a ver nesse lugar aqui, com a praia, com o mar. São vários eventos. O primeiro deles começa hoje, aqui no Rio de Janeiro, com a participação da Marinha. Será no Museu Naval, né? Falando sobre um congresso sobre o combate ao lixo ao mar, uma realização do Ministério com a parceria da Marinha, onde vão ser abordados aspectos da urbanização da zona costeira, gestão de resíduos, a importância da organização da informação para efetiva gestão do lixo no mar. No sábado, amanhã, o Ministério do Meio Ambiente também prepara várias ações em outras praias do país. no Balneário Cassino, no Rio Grande do Sul, e também na Praia de Santos. Aqui no Rio de Janeiro, exatamente aqui em Copacabana, vai haver uma gincana, onde o vencedor será aquele que tirar mais lixo, tanto da areia quanto do mar. Renata? Bela iniciativa, né? Obrigada, Marcelo, pelas suas informações ao vivo do Rio. O Brasil tem 570 novos casos de sarampo confirmados pelo Ministério da Saúde. Nos últimos 90 dias, foram quase 4 mil registros. O Pará passou a fazer parte da lista de 16 estados com transmissão ativa da doença, totalizando agora 17 estados. O Ministério da Saúde liberou mais de 10 milhões de reais para reforçar a imunização. A vacina é a principal forma de proteção contra o vírus. Na rotina do Sistema Único de Saúde, a tríplice viral está disponível em todos os mais de 36 mil postos de vacinação em todo o Brasil. Olha, o Brasil em Dia fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia. Boa sexta-feira para você e um ótimo fim de semana. Tchau, tchau. 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 Tchau.